Me pergunte um pouco, não sei o negócio que falam 16 mil palavras por dia, eu falo 30 mil. E fora da escolinha, você tinha amizade com quem lá que você frequentava a casa, você saiu? Quem que era o teu chegado? Eu era muito parceiro, Zé, de quem? De quem que tu era? Do Paulo Cintura. Eu sei, Paulo Cintura, né? Tivemos maldades. É, Cintura. Quando ele tinha aquela casa ali em cima do mar. Ele tem ainda, pô. Não, acho que não. Não, ele tava querendo vender, mas tem a casa ainda. Mas diz que ele tá morando na Paraíba, que é verdade. Mas depois ele vem aqui. É, tu é amigo dele também, né? Sou amigo do Paulinho, pô. É, mas agora não tem muito visto, pô. Eu vou contar a história do Paulinho. Ah, vou contar. Paulinho Cintura. Gosto dele, meu amigo. Não estamos bem afastados e tal, mas é bobagem. Nós fomos, minha filha morava na Califórnia, em Santa Mônica, estudando e tal, blá, blá, blá. Nós viajar, na época da Escolinha do Barulho, a gente ia... E aí eu comecei a fazer uma peça de teatro lá também, o Visão Voador. Olha, com Marli Marley. Produção da Marli Marley. Marli Marley. Pô, Marli Marley, ela era produtora. Marli Marley Marley foi mulher do Aritoledo. Mulher do Aritoledo. Aritoledo, Aritoledo, Aritoledo. Essa peça foi um cesto. Pois é, mas aí o erro foi que eles quiseram repetir aquilo que tinha sido a primeira vez. Que era o Caruso no papel e do blá, aquele outro ator baixinho que depois morreu no negócio do incêndio. Arutim. Arutim e tal. Que eu dizia, pô, Aritoledo, mas não pode repetir. Porque aqui sou eu, outro ator paulista. A Paula Melisso e tal. O Denis Derquiem, o ator paulista, um amigo maravilhoso. Mas ele não... Enfim. Por que eu estava falando isso? Paulo Cintura. Paulo Cintura. Aí nós viajávamos muito. É maluco, tá maluco, tá pô. Viajávamos muito. Aí nós viajamos tanto. É bom isso. É bom. Eu no meu stand-up, eu digo, eu paro. Eu digo, se eu errar, eu falo com a Rosaninha, que é assistente. Se eu parar, eu digo, Rosana, esqueci. O que você está falando mesmo? Ela estava falando. Ah, isso aí eu tenho, eu posso. Tem 72 anos. Por que que eu não posso? Eu quero ver o teu stand-up. Quando é que você vai ver o stand-up, agora? Eu vou estrear de atria. Ah, vou dizer aqui, já, já. Pera aí. Sambar in concert. Deixa acabar a história do Paulo. É, mas vai, vai. Pois é, é, stand-up. Senão você vai acabar esquecendo. A gente estava lá no Tom Cavalcante, de repente entrou o Império, ferrou... Não, o Tom Cavalcante, não. Não, nós fechamos a história que ele fez. Fechou? A gente chegou, fechamos, Pop. É, fechou o Canabraba? Porque ele chegou e arrebentou, né? Chegou, chegou, chegou e arrebentou. E o Pedro, o Nérgio... E o Nérgio saiu? Não, ele ficou, mas perdeu, perdeu o grande espaço que ele tinha. Ah, é? E ficou aquele clima? É, ficou, não, mas... Entendeu? Normalizou. Entendi, entendi, entendi. Bom, mas voltando ao Paulo, aí nós tínhamos muita milhagem da TAM. E aí eu digo, Paulinho, vamos visitar a Marina? Ele era amigo da Marina. É amigo da Marina, conheceu a Marina, porque a Marina, minha filha, 40 anos, morava... Tinha menina, tinha 18 anos na época. Vamos à Califórnia, vamos à Los Angeles visitar a Marina. Ele falou, porra, Samari, vamos, vamos, vamos. Nós tínhamos milhagem. Fomos lá, conseguimos passagem da TAM, Rio, Miami, de Miami para a Califórnia, uma outra companhia americana, mas conseguimos tudo. Naquela época era mais fácil. Eu acho que hoje não seria possível. Muito bem, chegamos numa sexta-feira. Minha filha foi pegar a gente de carro com uma amiguinha em Los Angeles, levou a gente para Santa Mônica, um lugarzinho bonito, filme para chuchu, e perto de Venice, aquele lugar bacana, maneiro, pertinho de Hollywood ali, né? Venice Beach. Aí, VVN, Venice Beach, graça aqui lá. Não é igual ao Rio de Janeiro, mas eles gostam. Mas aqui é melhor. É melhor mesmo. Claro que é melhor, pô. Aí, chegamos sexta-feira e o Paulinho diz assim, Samari, eu quero... É maluco, é maluco. É maluco, 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 é maluco. Aquela borracha, eu quero comprar os dois tênis desses. Eu disse, mas Paulinho, mas nós chegamos hoje, nós vamos ficar aqui uns... A gente fica lá uns 15 dias, combinamos de ir a Las Vegas, alugar um carro pela Rota 63 e tal. Falei, não, mas eu quero comprar. Aí, chegou lá, foi na loja, comprou dois sapatos neoprene, dois tênis, comprou duas calças de malha, umas camisas de ginástica e tal. Bom, tudo bem. Falei, pô, mas tu daqui é em dólar? Eu digo, claro, né, Paulinho? Nos Estados Unidos, pô. Que fosse em quê, pô? Mas eu já vim aqui agora, só em quatro horas já gastei não sei quantos dólares. Digo, pô, Paulinho, tu não separou um dinheiro pra viajar? De viajar é assim, né, pô? Você separa um dinheiro pra gastar, né? Puta que pariu. Bom, sexta de noite, minha filha saiu do quarto com a amiga, fizeram uma cama pra elas na sala, eram três amigos que moravam numa casa boa. Foi mentido, já. Deixou a cama dela pra mim, a cama da amiga pro Paulinho. Fui bonitinho. Aí dormimos. Sexta-feira de manhã, eu vou até virar o microfone que eu quero falar como é que ele fez pra mim. Ele fez assim. Tá deitado, eu tava deitado. Acordamos. Tipo, a gente acorda cedo, né? Sete e meia, oito horas e tal. Acordei. Aí o Paulinho fez assim, ó. Tava coberto até aqui. Levantou, tirou a coberta da cara e falou, Samari, vou-me embora. Foi embora? Vou embora. Digo, como é que é? Vou-me embora pro Brasil hoje. Digo, mas Paulinho, nós chegamos ontem, viajamos mais de 30 horas, pô. Mas por que isso? E por quê? Perguntei, mas por quê? Ele falou, ah, pô, isso aqui é chato pra caralho, é gastando meu dinheiro, meus dólares aqui. Ele é assim. Paulinho falou, na casa dele tem nem fogão. Ele sabe. Ele sabe. Quem toma conta da casa dele agora é o Benício, cara. Mentira. É o Benício Braga. É o Benício Braga que tá lá na casa dele. É, eu não tenho falado com ele há muito tempo que eu não falo com ele. A casa tá à venda. Aí, aí, tá à venda? É aquela casa espetacular. Ele foi embora? Eu falei, mas Paulinho, vai embora. É, eu não tenho falado com ele há muito tempo que eu não falo com ele.